Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meu celular apitou Hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo pra vocês, gravar um vídeo rapidinho, que é de resenha de um produto Eu vou começar a fazer uns vídeos assim, que eu acho mais fácil fazer resenha em vídeo do que ficar fazendo só em foto no blog ou escrevendo Porque parece que às vezes não consigo falar tudo o que preciso, sabe? Às vezes tem coisa que só mostrando mesmo pra vocês saberem como que é, se é bom ou não, então eu acho que vale a pena, tá? Ainda mais quando é produto de cabelo, então é legal mostrar pra vocês em vídeo, tá? Então hoje eu vou fazer a resenha de um produtinho que eu recebi e eu testei por alguns dias e eu gostei bastante Um produtinho não, é uma linha, que é a linha Nutrilis da Palmolive Que é essa daqui roxinha Eu recebi algum tempo atrás em casa e como meu cabelo não é liso, assim, eu fico meio assim de ficar usando produto, tá? Porque eu gosto dele mais ondulado Mas esses dias meu cabelo tá meio assim, não sabe o que é da vida E aí eu decidi testar pra ver se realmente meu cabelo ia ficar mais lisinho, ia ficar mais no lugar, assim, né? Aqui diz que ele tem, né? A função dele é cabelos até quatro vezes mais lisos e macios E com frizz Então ele ajuda nessas duas partes, né? No cabelo que é difícil, que fala que cabelo é difícil de alisar E no frizz também Então, eu gostei bastante Ele é sem sal Isso é super, super importante pra cabelo loiro, assim, que faz luzes meshes como eu Porque o sal, ele dá uma ressecada mais ainda no cabelo Então é muito importante Ele tem extrato de proteína de trigo e óleo de palmeira Eu usei o shampoo, o condicionador E também o creme pra pentear O creme pra pentear geralmente eu uso muito, muito pouco Eu não sou de ficar usando levin, creme pra pentear, sabe? Mas esse daqui eu testei porque como era a linha toda Então eu acabei usando os três juntos E meu cabelo ficou muito bom, tá? Vocês estão vendo ele agora Ele tá bem mais disciplinado, bem mais liso do que o normal Eu não fiz nada Eu só lavei ele com os produtos, né? E deixei secar naturalmente, como eu sempre faço no dia a dia E aí ele ficou assim, ele ficou bem lisinho Eu reparei que ainda tem um pouquinho de frizz, né? Não sei se usar até o final ele vai melhorar bem Mas eu achei que o frizz deu uma boa, sabe? Baixada, assim, que eu tenho muito, muito problema com frizz É uma coisa que sempre quando eu lavo o cabelo Passou uns minutinhos assim, ó Sabe? Aquelas coisinhas assim E nesse caso eu não tive esse problema Eu gostei bastante, tá? O que eu mais achei interessante Porque assim, meu cabelo ficou muito bom mesmo Ele ficou bem macio Assim que eu já passei o shampoo e o condicionador Sabe quando parece que o cabelo tá desmaiadinho, assim? Fica bem levinho, bem macio Então ele ficou assim no banho Então eu gostei bastante O importante e o mais legal É que é produto que é fácil de todo mundo achar, né? Porque vocês conseguem achar na farmácia No mercado e não é tão caro, né? Bastante gente me pergunta Ai, Kelly, mas eu não consigo comprar Ficar comprando produto profissional Então é legal esses produtos nacionais E são mais baratos Que dá pra todo mundo comprar Ter uma qualidade legal Então eu acho que eles estão correndo atrás E fazendo isso melhorar cada dia mais Então fica a dica Eu adorei esse produtinho aqui Que é o shampoo e condicionador Palmolive Gostei bastante mesmo Gente, eu indico Eu tô gostando bastante mesmo Eu já usei ele algumas vezes já E meu cabelo ficou sempre assim Todas as vezes Ficou bem Meu cabelo é ondulado, né? Então ele não vai ficar totalmente escorrido Eu acho que quem tem o cabelo bem Tipo assim, sabe? Vai ficar super lisinha No meu caso, como meu cabelo é enrolado Ele ficou, sabe? Só onduladinho Olha lá ainda Ele ficou até bem mais baixinho Eu gostei bastante Porque as vezes Eu saio num dia correndo Assim, não dá tempo de eu secar Não dá tempo de eu fazer nada Pelo menos ele já fica mais disciplinado Não fica com os fris, tudo louco Assim Fica bonitinho Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Clique em gostei pra mim aqui embaixo Compartilha com os seus amigos E não deixe de se inscrever no canal, tá? Pra ficar por dentro de todas as novidades Em primeira mão, claro E se você gostou desse produto Ou já usou Deixa aqui pra mim No bloco de informações, no comentário O que vocês acharam Se já testaram ou não Eu me surpreendi bastante Porque eu não usava produtos Palmolive Porque antigamente Não ficava bom no meu cabelo E eu acho que eles estão melhorando muito Estão correndo atrás E trazendo coisas novas E eu acho super válido, tá ok? Então E aí